Oi, eu sou a Lari, esse é o Nova View, e o que eu vou mostrar pra vocês hoje é o Capitão Kirk da linha Amesco. Bom, gente, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando o Capitão Kirk da Amesco por dois motivos. Primeiro que Amesco perdeu os direitos da franquia, né, de reproduzir os personagens da franquia, que é triste porque fizeram um trabalho muito bem feito. E o segundo é porque agora em março de 2021, o William Shatner, que deu vida ao personagem, completa 90 anos de idade. Bom, a caixa eu geralmente não dou muita ênfase, então eu mostro rapidinho pra vocês. Mas essa eu quis mostrar, principalmente esse detalhe em dourado que eles fizeram, né, da Enterprise. E achei que ficou bem bonito e tal, então eu quis mostrar pra vocês porque é a nossa musa, né. E vamos mostrar o boneco, então. A figura, ela conta com mais de 28 pontos de articulação. Aí, a cabeça do Kirk, né, que é bem parecido com o William Shatner e tal, né, o detalhe é impressionante pra uma figura 1 pra 12. A roupa. Aqui é a insígnia, né, deixa eu tentar focar pra vocês. Aí. Esse tecido, né, que eles fizeram, a roupinha e tal, a calça. O detalhe embaixo, né, na calça. E as articulações dos braços. Das pernas. Aí, mais pra frente, nas fotos, vocês vão ver mais detalhadamente, né, o que dá pra fazer. E aí, o pé. Pra vocês verem que articula bem e tal. Nas fotos, eu geralmente consigo mostrar pra vocês. Mas... 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 Vamos dizer, melhor as articulações. Essa câmera hoje não tá querendo focar, né. Aí, o comunicador. Que eu já mostrei no Spock, né, que eu mostrei pra vocês da Mesco. É o mesmo comunicador, é igualzinho. Pra vocês verem os detalhes. O phaser. Que acompanha a figura. O cinto. Pra você colocar o phaser, o comunicador. O único problema desse cinto, é que esse corinho, ele vai descascando aí, ó. E esse é o phaser tipo 3, ou o rifle de phaser, né, usado naquele episódio Where No Man Has Gone Before, se eu não me engano. Se eu tiver errada, me corrijam aí depois no comentário. Mas, colocaram esse phaser aí. Aí, as mãozinhas. Que são três pares. Essa daí, que é a de soquinho, mão fechada. Essa aí é pra segurar o phaser, né, as... Meia abertas. Essa cabeça do Kirk, que é um Kirk mais... Com sorrisinho mais irônico. Pra vocês verem bem o detalhe e tal. É bem detalhado, né? Deixa eu trocar a cabeça aí pra vocês. Isso aqui. E essa mão, que tava nele, que é a mão aberta. E aí, focando aí. Ele com a cabeça mais sorridente. Coloca aí de novo. Essa é a base. Eu, geralmente, deixo ele aí nessa base. Só ele, né? No pezinho tem o furinho pra você encaixar. E essa daí chama... Essa aí chama estende. Você põe aí nesse pininho. Tira ele e coloca. E... Você pode fazer várias poses e tal com o boneco, ele segura. Esse aí é o piloto do Titanfall, da Tri Zero. Eu coloquei pra vocês compararem o tamanho. E esse é o Kenshin, da Dazimodels. Que não para com o pé. Fica quietinho. Tchau. E... Bom, ele com o seu fiel amigo, o Sr. Spock. Que eu já tenho o vídeo aqui. E ele dando um dos seus golpes de Kirkfu no Predador. Bom, gente. Então, é isso. A figura tá realmente sensacional. O nível de detalhe que eles deram pra cara mesmo, né? Pra... Pra head do... Do Kirk. É impressionante. É... Uma pena. Né? Eles terem perdido os direitos da franquia. Porque fizeram um... Um trabalho realmente muito bom. Se vocês quiserem ver o Spock, tem o vídeo aqui no canal também. E em breve eu farei o do... Sulo. Que é o outro que eles lançaram. Minha nota, vamos dizer assim, é nota 10. Porque é uma das figuras que eu mais gosto. E eu espero que vocês tenham gostado também. E aí, gostou? Então, deixa seu like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Até mais. Beijos e... Vida longa e próspera. Vida longa e próspera.